Vocês sabem que acaba assim, né? Tudo acaba assim Então, a gente chega lá Eu queria apresentar Mostrar, curtir, rachar com vocês Essa canção do disco mais recente Chama-se Mondokane E o nome da canção é Foi Mal Toda vez que eu sofri por tua conta Foi por não prestar atenção Naquilo que dizias muito claramente Hoje eu reconheço minha estupidez Penso que aprendi a lição O líquido incerto é que não me amas, não Eu fiz um teste para uma vida Como eu estou Pastelos no ar A hora de votar A cor da canção Se quer ver com a mão Na misturada E resolveu O líquido incerto é que não me amas, não Ei! Hoje eu reconheço o aluguel que foi E portanto eu digo foi mal Não, não, não sinta a dor Tão pouco Tenha culpa Hoje eu reconheço o aluguel que foi mal 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 Hoje eu reconheço o aluguel que foi mal